A primeira pergunta então do Alex Sanches Fala sobre nervo ciático, por favor E o que posso tomar para melhorar a dor Um abraço A questão fitoenergética do nervo ciático Muitas vezes a gente anda carregando um peso aí nas costas Que não é da gente, tá? A gente fica sobrecarregando de emoções fortes E aí o nervo ciático não aguenta Tem que tomar um cuidadinho Eu recomendo a erva baleeira Você pode tomar o extrato da erva baleeira Ou o chá da erva baleeira Que lhe ajuda a desenframar e eliminar dores do nervo ciático É isso daí, ó Até ela tá pedindo pra tendinite Então o tratamento do nervo ciático da tendinite é meio parecido Pode usar erva baleeira Outra coisa que é fantástica no tratamento da tendinite, gente É a sete sangrias Sete sangrias Ela foi uma das plantas mais importantes da minha história Eu falo de que Tudo que eu ensino, tudo que eu passo por aqui São coisas que eu aplico na minha existência, na minha vida E na vida das pessoas que eu amo, que trabalham comigo A sete sangrias Ela foi um remédio muito fundamental Quando eu tive um problema Nos anos 80 ainda, muitos anos atrás Quase 40 anos atrás E eu usei muita sete sangrias De lá pra cá Eu fui procurando conhecer A mulher perguntou aqui Erva de Santa Maria Minha avó dava chá E bala dessa erva de Santa Maria Falam que ela é tóxica O senhor confirma Na verdade essa questão da toxidez das plantas Como eu falo, se você beber bastante água Ver uns 10 litros de água de uma vez Só você vai morrer afogado Então Erva de Santa Maria Ela combate inúmeros tipos de verminoses Ela limpa o pulmão Ela melhora o fígado Ela é muito boa Claro que você não vai Ficar só na erva de Santa Maria Tem que ter outras coisas aí Que acontecem pra você usar Cisto Sebastio Enflamado Esse cisto você pode usar A cavalinha A cavalinha é ótima Pra esse tratamento Viu Patrícia A Marli Olha que beleza Parece programa de rádio né A gente vai perguntando e respondendo Marli Vanser Boa noite seu polo de brumenau Aprendo muito com o senhor Que bom Eu gosto de estar Passando as minhas experiências Para que a gente junto Possa criar um mundo mais Uma natureza mais saudável né É Vó Andréia Quero um tratamento para os rins Que funciona somente 10% O pâncreas não produz insulina E o diabetes está controlado Então tá bom Você pode usar a Jorubeba E pode usar a Urtilia de Oica Ó que beleza É A Dilson Eu vou lendo as perguntas Que se eu pular alguma Depois você se pergunta de novo Tá Porque vai ser um verdadeiro perguntar Aqui A Dilson falou assim A erva para enfisema pulmonar Pode usar o peixinho de horta Pode usar pulmonária Pode usar transagem Tá Senhor A Dilson A Rosa Pereira de Bebedouro Se eu falo um abraço Senta-se Abraçada Marli Rodrigues Um abraço Vamos nos sentir abraçado É Aiara Seu Paulo Para gastrite Estou com muita dor Então gente Essa gastrite A gente tem que tomar Alguns cuidados Primeiro lugar Mastigar bem os alimentos Comer com tranquilidade Não ficar comendo diretamente Na frente da televisão É bom a gente sentar no lugar Que nem veja a televisão Na hora de Jantar De almoçar E mastigar bem o alimento E se mesmo assim Continuar tendo a gastrite Você pode usar Pariparoba Você pode usar Arcoaçatonga Pode usar Folha de fortuna E tem um suco de couve Que a turma gosta De tomar ele de manhã cedo Que além de ser um detox Maravilhoso Elimina a gastrite Suco de folhas de couve Natália Dias Perguntou assim Paulinho Boa noite Fala um pouco sobre Dor no estômago Dor então Dessas dores do estômago Dor no estômago Significa que a gente Está engolindo muito sapo Eu falo isso porque Nós estamos vivendo Um momento que tudo é Dolorido Tudo é criminoso Tudo é preconceito Tudo é mágoa Então a gente tem que Tomar muito cuidado Com as Pressões externas Que a gente recebe Isso faz doer O nosso estômago Então em primeiro lugar Selecionar O tipo de conversa Evitar polêmicas Desnecessárias Evitar brigas Por situações Que não depende Só da gente Resolver De imediato É muito importante Que você então Vigie Policie Os seus hábitos Alimentares Os seus hábitos De relacionamento De conversa De diálogo E mesmo assim Se continuar Você pode tomar Um chá Doutan sage Espinheira santa Parimparoba Julubeba São plantas Que aliviam A tensão Estomacal E essas dores Bacana 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 Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto